Gente, eu peguei um Uber aqui, olha, tô com o Gael no carro e o moço tá cancelando a corrida só porque eu falei, pulei devagar, eu não vou descer. Desce dessa porra! Olha pra vocês verem, ó. Desce dessa merda! Ele tá querendo deixar eu na rua com meu filho, eu não vou descer aqui com meu filho. Vai descer essa porra! Olha pra vocês verem, ó. Desce dessa merda! Olha aqui o cara, ó. Olha aqui o cara, olha o que ele tá fazendo, ó. Desce dessa merda! Olha aqui, ó, tá vendo? Desce dessa merda! Olha o que ele tá fazendo. Desce dessa porra! Eu tô com meu filho aqui no carro. Eu tô com meu filho. Desce, quem manda na porra do carro sou eu! Eu tô com meu filho. Desce dessa merda! Eu tô com meu filho no carro, você respeita. Eu vou tirar você na força. Você vai fazer isso? Desce dessa porra! Então faz isso pra você vir. Só eu que mando nessa porra! Eu tô pagando pra você, moço. Eu peguei um Uber e eu quero descer no meu... Desce! Desce dessa porra! Gente, olha só como é que eu tô. Olha o Gael, ó. Olha o cara do meu filho. Desce! Olha o que esse cara tá fazendo com a gente. Eu mando você descer. Olha o que esse cara tá fazendo com a gente. Olha o que esse cara tá fazendo com a gente. Desce! Eu tô com meu filho aqui no carro. Olha a cara dele. Desce! Olha a cara do meu filho. Olha a cara do meu filho. Não vem pra cá vítima aqui não. Desce! Eu sou vítima sim. Eu sou vítima sim. Você tá passando no carro, na rua. Eu tô com meu filho aqui, respeita. Desce do carro. Você me deixa no lugar que eu tava. Desce do carro. Não vou descer. Desce do carro. Você vai me deixar lá onde que eu coloquei a corrida. Desce do carro. Obrigado.